Todos os problemas do governo Bolsonaro são porque o Supremo Tribunal Federal não deixa o nosso mito governar e o Congresso Nacional não aprova nada do que o nosso presidente manda. Ele é obrigado a lidar com o sistema autoritário, totalitário do Supremo Tribunal Federal que quer governar e mandar no país e do Congresso Nacional corrupto que não aceita aprovar nada se não tiver mensalão, se não tiver propina. Ou pelo menos isso aqui Bolsonaro quer que você acredite. Para saber a verdade, os fatos, os números, os dados com base no próprio portal do Palácio do Planalto e da Câmara dos Deputados. Antes, eu peço que você se inscreva nesse canal, que você clica no sininho para receber as notificações que você clica no joinha e que você comente nesse vídeo. Muito bem, antes de qualquer coisa vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Qual que é a mentira mais contada e repetida pelos passapanistas bolsonaristas? O Bolsonaro não pode fazer nada em relação à pandemia porque o Supremo deu todo o poder para os governadores e para os prefeitos. Verdade? Mentira! Como que um idiota que nem você tem coragem de me falar isso, seu cara de pau? Você leu a decisão do Supremo Tribunal Federal antes de falar essa besteira? Não, não leu, porque senão não estaria falando essa besteira. A nossa Constituição determina que a competência para tratar de saúde é concorrente, ou seja, da união dos estados e dos municípios. Governo Federal precisa cuidar da saúde, Governo Estadual cuida da saúde, Governo Municipal cuida da saúde, cada um com as suas atribuições diferentes. Governo Estadual cuida dos hospitais estaduais, o Municipal dos Municipais, o Federal dos Federais e a União, incluindo o Governo Federal, é responsável por repassar o dinheiro para que os hospitais estaduais e municipais operem. Além disso, educação, a mesma coisa. Você tem a obrigação da União, do Governo Federal, de cuidar da educação, por isso tem o Ministério da Educação. Mas também os estaduais têm a Secretaria de Educação, também os municipais têm a Secretaria de Educação. Competência concorrente. Legislação ambiental, a mesma coisa. Você tem leis ambientais federais, decretos sobre meio ambiente federais, decretos estaduais, decretos municipais. Competência concorrente. O Supremo Tribunal Federal só reconheceu o que a nossa Constituição já determina. Bolsonaro, se ele quisesse ter trancado o país inteiro, feito o lockdown no país inteiro, nenhum poderia ter feito, nenhum governador poderia desrespeitar, nenhum prefeito poderia desrespeitar. Isso é competência concorrente. No caso de uma pandemia, o Supremo só reconheceu o seguinte. O Presidente da República tem o poder de decretar as medidas mais rígidas. Os prefeitos e os governadores só podem determinar medidas mais rígidas do que o Presidente da República. Eles não podem afrouxar para além daquilo que o Presidente da República determinar, que a União determinar. Isso que foi reconhecido em todos os países, mesmo nos Estados Unidos, que tem a estrutura de federação que mais se compara à nossa, os Estados têm muito mais poder, os municípios têm muito mais poder e ainda assim o Trump coordenou as iniciativas contra o coronavírus. Ele falhou? Falhou, mas coordenou e exerceu o seu poder. Mandou um navio hospital para Nova York, ele passou o dinheiro para Nova York, tomou, criou diferentes protocolos para que os Estados possam seguir de acordo com o nível de pandemia. Nada de tudo isso o Bolsonaro poderia fazer igual no Brasil e poderia ter feito muito antes para não incorrer no mesmo erro do Trump. Então o Bolsonaro negligenciou a pandemia e tem nas suas costas 60 mil mortes, porque são sim de sua responsabilidade e do seu discurso irresponsável. Não só do fato dele não ter governado durante a pandemia, como também dele ter jogado contra todas as medidas científicas de combate à pandemia e de preservação de vidas. Muito bem. Digo mais do que isso, o Supremo Tribunal Federal ajudou o Bolsonaro, que o ministro Alexandre de Moraes concedeu uma liminar, permitindo que o governo federal descumprisse a lei de responsabilidade fiscal em razão da pandemia. O governo pediu para o Supremo para descumprir a LRF, o Supremo concedeu, livrando o Bolsonaro de qualquer crime de responsabilidade, livrando o Bolsonaro de impeachment, livrando o Paulo Guedes de eventualmente ser mandado para a cadeia por ter autorizado alguma despesa extraordinária. O Supremo ajudou a dar segurança jurídica para o trabalho do Bolsonaro. Agora vamos para o ponto de vista legislativo do Congresso Nacional, que é mais assustador ainda. Eu pedi para minha maravilhosa equipe, um maravilhoso gabinete, fazer um trabalho de levantamento sobre o que o governo apresentou em termos de proposta para combater o coronavírus, de projeto de lei. E para minha surpresa, ou nem tanto surpresa, porque eu voto e acompanho os projetos na Câmara, no site do Planalto nós temos que o governo federal enviou sete projetos de lei para a Câmara dos Deputados neste ano. Deste sete, apenas dois tratam da pandemia do coronavírus. Vocês têm noção do que é isso? Do quanto isso é vergonhoso? A vagabundagem do governo federal? A falta de trabalho? Milhares e milhares de cargos comissionados, de técnicos qualificados à disposição para a elite política do Planalto, principalmente o Bolsonaro. Tomar as decisões e a gente tem dois projetos relacionados à pandemia enviados. Dois. Um já foi aprovado, foi aprovado muito rapidamente. O outro está em vias de ser aprovado. Só não foi aprovado ainda porque o governo demorou para mandar. Só para vocês terem uma noção, eu, pessoalmente, eu, só o meu mandato, um gabinetinho assim, comparado ao Palácio do Planalto, comparado aos planados dos ministérios, mandei mais de 50 projetos, única e exclusivamente sobre o coronavírus. Seja para manutenção de emprego e renda, seja para valorizar os profissionais de saúde e proteger os profissionais de saúde e de segurança pública, seja para proteger os mais vulneráveis nesse momento de pandemia, seja para manter as medidas de distanciamento social. E o governo mandou dois. E olha que o presidente, ele ainda tem o poder de mandar já o projeto em regime de urgência. É muito mais difícil um deputado aprovar um projeto que o presidente da república. A maior parte dos projetos, aliás, que são aprovados na Câmara dos Deputados, isso desde 88 até hoje, são projetos mandados pelo presidente. E como eu disse para vocês, dos dois projetos sobre a pandemia que o governo mandou, a gente já aprovou o principal e o outro só não foi aprovado porque o governo demorou para mandar. Enquanto isso, enquanto isso, nós temos dezenas de projetos aprovados para combater a pandemia na Câmara dos Deputados. E projetos de todo tipo, que vão do PSOL ao Partido Novo. E, na sua maioria esmagadora, projetos bons, projetos positivos. E eu vou ler alguns aqui para vocês. Um projeto do Senado, que dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e doação de excedente de alimentos para o consumo humano. Desburocratizar a doação, diminuir a responsabilidade penal daqueles que doam com medo. Ah, mas está mais ou menos no prazo de validade. Se acontecer alguma coisa, fazer com que essa pessoa tenha segurança que ela não desperdice o alimento, que ela dê esse alimento para pessoas que precisam. Uma coisa iniciativa que poderia facilmente ser do governo. Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado. Um projeto importantíssimo para garantir a segurança jurídica dos contratos e das relações jurídicas nesse momento de pandemia. E de evitar judicialização nesse momento que o judiciário está trabalhando menos. Auxílio Emergencial. Pô, pelo amor de Deus, o auxílio emergencial, o principal programa social da pandemia, o auxílio emergencial, foi iniciativa da Câmara dos Deputados. Foi aprovado em razão da Câmara dos Deputados. O governo só falou que ia mandar o projeto com uma renda emergencial de R$200. No final, não mandou nada. Nós aprovamos R$600 por iniciativa do Congresso Nacional. Bolsonaro só surfou a onda. Como, aliás, faz muito bem. Auxílio Financeiro da União para Santa Casa e hospitais filantrópicos sem fins lucrativos que participam de forma complementar no SUS. Ou seja, quem não só atende apenas o SUS, mas também atende o SUS. Socorro para essas santas casas, socorro para essas entidades filantrópicas, também fundamental no combate à pandemia. Exportação. Proibição de exportação de produtos médicos, hospitalares, de higiene, essenciais para o combate à pandemia do coronavírus no Brasil. Medida que foi tomada por todos os países da Europa e também pelos Estados Unidos. Suspender por 120 dias. A obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço do SUS. Não tem como quem presta serviço pelo SUS cumprir as metas de saúde de antes da pandemia. No momento da pandemia que está tudo completamente diferente. Isso acarretaria em diretores de hospitais processados, em médicos processados. E a gente quis dar segurança para o profissional de saúde trabalhar. Foi aprovado em razão do trabalho do Congresso Nacional, não do Bolsonaro. Telemedicina. Projeto, aliás, salvo engano, da Adriana Ventura do Novo. Importantíssimo desprocratizar e garantir segurança jurídica para que as pessoas possam ser atendidas na sua casa. Também um projeto que poderia ter vindo do governo Bolsonaro, do Ministério da Saúde, mas não existe mais Ministério da Saúde. Não veio. Mesma coisa, autorizar a suspensão de aulas em razão da pandemia e distribuir cestas básicas e distribuir alimentos com o que as escolas já adquiriram de merenda, que ia para o lixo. O governo não pensou nisso. Do que dependesse do governo Bolsonaro, o que foi comprado de merenda ia para o lixo. E graças ao Congresso Nacional, essa comida e esse dinheiro pode ser revertido em comida, em alimento, em dinheiro para que as pessoas comprem comida, porque muitas vezes a criança vai para a escola para merendar, porque não tem nada para comer em casa. E esse alimento foi garantido pelo Congresso Nacional. Poderia ter sido proposta do Ministério da Educação, mas o Ministério da Educação não existe, não tem Ministério da Educação. Parâmetros adicionais para a situação de vulnerabilidade social para quem recebe o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Os idosos, deficientes físicos, deficientes intelectuais, um auxílio fundamental, principalmente nesse momento de pandemia, poderia ter vindo do governo, mas não veio do governo porque não tem governo na pandemia. Vamos lá, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, o repasse para os estados e para os municípios. Os estados e municípios, diferente do que acontece nos Estados Unidos ou na Europa, no Brasil eles não podem contrair dívida, eles não podem emitir títulos públicos. Portanto, é dever do governo federal promover esse alinhamento entre os estados e municípios, não foi feito pelo governo de Jair Bolsonaro, poderia ter sido coordenado pelo Ministério da Economia, mas o nosso Ministro da Economia está muito ocupado dando palestra, falando que o governo vai impressionar, que o Brasil vai impressionar e que vai decolar, e é hoje sim, hoje sim, hoje não, mas na prática o Brasil não vai impressionar coisa nenhuma, só vai impressionar caindo o PIB 10% ao ano. O que mais? Vários outros, aqui ó, não, essa tabela aqui é perfeita, vou até pedir para o editor colocar, dos projetos envolvendo coronavírus aprovados, 8% veio do Executivo, 8%, 92% veio do Legislativo, ou seja, o Supremo Tribunal dá segurança jurídica e garante que ninguém do governo vai ser processado para combater o coronavírus. O Congresso Nacional aprova um orçamento de guerra, coisa que nunca foi feita na história e que nem países desenvolvidos fizeram, que é um orçamento segregado para o governo ter a liberdade e transparência para poder trabalhar nos recursos no combate ao coronavírus. O Congresso aprova o projeto que o governo mandou de combate ao coronavírus. O Congresso aprova 92% do arcabouço legal que o governo precisa para combater o coronavírus. O Congresso aprova auxílio emergencial para garantir que as famílias mais pobres possam ficar em casa. O Congresso aprova telemedicina para que as pessoas possam ser atendidas pelos seus médicos em casa. O Congresso aprova o repasse de merenda das escolas diretamente para a casa dos cidadãos para que ninguém morra de fome. O Congresso aprova o regime jurídico transitório para dar segurança jurídica para as relações contratuais, para garantir emprego, para garantir renda. O Congresso aprova programa de crédito para as micro e pequenas empresas. O Congresso aprova programa de reposição salarial também, por exemplo, para pequenas empresas, para as grandes empresas. O Congresso aprova medida provisória que o governo manda para suspensão de contrato de trabalho. Mesmo com a esquerda obstruindo, mesmo com a esquerda quebrando pau e etc, etc. A gente vai lá, aprova, fica até de madrugada, vota para vir um canalha, vagabundo, corrupto, quadrilheiro de Jair Bolsonaro falar que é o Congresso Nacional que não está deixando ele governar, que é o Supremo Tribunal Federal que não está deixando ele governar. Primeiro começa a trabalhar. Você não gostou? Vá arrumar emprego, seu vagabundo. Começa a não querer proteger a sua quadrilha familiar, a sua milícia, Jair Bolsonaro. Para depois você vir falar do trabalho de qualquer instituição. Eu, pessoalmente, tenho muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional. Agora, não deixar o presidente governar, barrar todo o projeto que ele manda? Para de reclamar! Para de ser bunda mole! Para a gente barrar algum projeto, primeiro você precisaria mandar projetos. Jair Bolsonaro, toma vergonha na sua cara. Jair Bolsonaro, toma vergonha na sua cara.